Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula hoje. Hoje eu vou ler um livro para vocês. Nós vamos fazer nossa aula em dois pontos. Eu vou ler o livrinho em inglês, depois em português, e depois eu vou explicar algumas atividades, eu vou fazer algumas revisões do que a gente já estudou desde o começo do ano. Combinado? Are you ready? Vocês estão prontos? So, let's go! Vamos lá! What's in my world friendship? O que há no meu mundo amizade? Então, vamos lá! Friendship is a feeling of affection that binds people together. A friend is a dear person, who we like to stay with, that makes us feel good. When we are sad, our friends comfort us, giving us love and attention. When something goes wrong, friends are always at our side. Friends support us when we need help, defend us when we are in danger. When I am sick, my friends come to visit me. With my friends near, I never feel alone. I share all my secrets with my best friend. I know that I can trust him. Friends are those important people in our lives that we can always count on. It is wonderful to have friends. I feel good with my friends. There is space for many friends in my world. And I want them always at my side. Ok? Então, agora que a gente vai ler em português a história aqui, eu vou mostrar as imagens. Ok? Então, vamos lá! Amizade é um sentimento de afeição que une as pessoas. Um amigo é uma pessoa querida, que nós gostamos de estar junto, que nos faz sentir bem. Quando nós estamos tristes, nossos amigos nos confortam, nos dão amor e atenção. Quando alguma coisa dá errado, amigos estão sempre do nosso lado. Amigos nos dão suporte quando nós precisamos de ajuda. Nos defendem quando estamos em perigo. Quando eu estou doente, meus amigos vêm me visitar. Com os meus amigos perto, eu nunca me sinto sozinha. Eu compartilho todos os meus segredos com o meu melhor amigo. Eu sei que nele eu posso confiar. Amigos são aquelas pessoas importantes em nossas vidas, que nós podemos sempre contar. É maravilhoso ter amigos. Eu me sinto bem com os meus amigos. Há espaço para muitos amigos no meu mundo. E eu os quero sempre ao meu lado. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa historinha. Então, a prof já vai contar agora o que nós vamos fazer, ok? Vamos lá? E aí? Gostaram da historinha? Então, como a Tietchan falou, agora a Tietchan vai explicar como fazer essa atividade. Então, a historinha que a prof leu para vocês sobre o que era mesmo? Isso, a amizade, friendship. Então, vamos ver o que vai pedir. Fazer uma frase sobre a história lida. Depois, fazer um desenho sobre a mesma e pintá-lo. Ó, gente, atenção. Não é para copiar uma frase da história. É fazer uma frase sua sobre a história lida. Então, não é para você pegar no textinho e copiar a frase. Não é isso que a prof quer. A prof quer que vocês criem uma frase sobre o que a prof leu. E aí, a partir dessa frase que vocês vão fazer o desenho. Então, o desenho de vocês tem que ter relação com a frase que vocês fizeram. Não adianta assim, ó. Ai, a amizade é importante quando a gente precisa de ajuda e desenhar é só brincando com os amigos. Aí, desenha que você caiu e o coleguinha te ajudou. É teu amiguinho. Então, cuida para fazer sentido. Beleza? Tranquilinho. Então, ó. A frase do que gostou e o desenho relacionado à sua frase. Tá? E assim, como a prof tinha comentado também, nós vamos começar a retomar um pouquinho o conteúdo que a gente estudou desde o começo do ano. Então, nós vamos ver algumas... Nós vamos rever algumas coisinhas que nós aprendemos. Então, agora é a hora também de vocês pegarem a memory box de vocês. Lembra a caixinha que a prof pediu para vocês fazerem? Para guardar as palavrinhas que nós tínhamos estudado, fazer as coisas? Então, nós vamos usá-la nesse momento. Certo? Então, vamos ver o que nós tínhamos estudado. Ó, relembrar os dias da semana e escrever em inglês qual é o seu dia da semana favorito. Então, vamos relembrar lá como a teacher. Repitam lá. Sunday. Sunday. Lembrando que o dia da semana começa no domingo. Então, ó gente, Sunday é domingo. Assim, qualquer coisa dá um pausa no vídeo agora e corre no calendário e olha. Veja lá que a semana começa no domingo. Tá bom? Continuando. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, 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 Friday, Friday, Saturday, Saturday, bem bonito, vamos lá! Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, muito bem! Então assim, lembrando aquela curiosidade que a profetinha comentava com vocês, os dias da semana eu sempre escrevo com a inicial maiúscula, então a primeira letra tem que ser aquela letra grandona, caixa alta, maiúscula, caixa de chão. Por quê? É como se fosse um nome próprio. Que Sunday vem de Suns Day, dia do sol. Monday vem de Moons Day, que é o dia da lua. Tuesday vem de Tuesday, que é o dia do Deus Anglo-Saxão da Guerra. Wednesday vem de Wednesday, o dia dos deuses anglo-saxões, ou também o deus da sabedoria. Daí vem Thursday, que seria um Thor's Day, o dia do Deus do Trô? Vamos, eu sei que o Thor vocês conhecem, por causa do filme. Repitam, a Friday vem de Frigas Day, que é o dia da deusa do amor, da justiça, certo? De espalhar o amor pelo mundo. E Saturday, Saturnus Day, o dia do Deus Romano da Agricultura. Então cada um se refere a um nome de Deus ou só o aluno. Então só por curiosidade, para o professor relembrar com vocês isso. Por isso que é sempre com a letra maiúscula. Tranquilo? Vamos a última vez repetindo. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Tranquilinho? Continuando. Treine os cumprimentos falando em casa. Cumprimente as pessoas que moram com você em inglês. Então essa vai ser uma atividade que vocês podem ir fazendo durante o dia. O que nós tínhamos aprendido lá? Hi. Então eu estou andando ali por casa, encontrei minha mãe e vou falar hi. O que quer dizer? Oi. Saí andando mais um pouquinho, cheio a outra pessoa. Hello. Olá. Hello. Ok. Ah, eu estou de manhã. De manhã eu vou falar good morning. Good morning. Que é bom dia. Muito bem. Agora que eu já almocei, estou com a minha barriguinha cheia, vou falar assim. Good afternoon. O que quer dizer boa tarde. Muito bem. Agora que eu já brinquei um monte, já estudei, já tomei meu banho, vou comer alguma coisinha, eu vou assistir, eu vou falar good evening. Good evening. Que seria o boa noite. E eu, estou com sono e estou indo dormir, eu vou me despedir. Então eu vou falar good night. Good night. Então lembrando que o good night é o boa noite de despedida. Ok? Mais uma vez, vamos lá. Hi. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. E... Good night. Ok, pessoal? Tranquilinho? Esse é só prático oral. Conversa com quem aparecer na frente e vai falando aí. E aproveita e ensina o papai e mamãe também. Aí nós temos as expressions, algumas expressões que se referem aos períodos do dia. As parts of the day, as partes do dia. Nós temos in the morning. In the morning. Que é de... De manhã. Primeira parte do dia. Aí nós temos in the afternoon. In the afternoon. Seria? A tarde de tarde. Muito bem. Então vamos lá. In the morning. In the afternoon. Ok? Continuando. Aí nós temos aqui, ó. In the evening. In the evening. É a noite. E at night. At night. Que é a noite também. Só que quando a gente falou good night pra ir dormir, digamos que é uma noite um pouquinho mais tarde. Pode ver, a profe já colocou uma imagem mais escura, assim, já que não tem gente na rua, não tem tanta iluminação. Então o pessoal já tá indo meio que dormir. Ok? Então lá. In the evening. At night. Então, ó, lembrando, não é in the night. É at night. Ok? Tranquilinho? Qual vai ser a atividade que a profe vai pedir pra vocês fazerem? Desenhe o que você costuma fazer em cada período do dia. Então vai ter uma tabelinha ali pra vocês fazerem. In the morning. Que é de manhã. Ah, teacher. Eu de manhã, eu faço minhas aulas. Eu assisto vídeo e estudo. Então você vai fazer, você vai desenhar ali, você estudando, né, faz uma mesa com um livro. Ah, in the afternoon, teacher, eu jogo videogame, eu uso tablet, eu uso celular, eu brinco. Aí faz o que você faz de tarde. In the evening. Ah, prof, in the evening eu watch TV, eu assisto TV. E at night, o que a profe comentou que no momento a gente faz, que é um pouquinho mais tarde? A gente, ó, dorme. Tá? Então a gente tá dando uma dica pra vocês, uma ideia do que fazer. Tá? Veja lá o que vocês mais fazem em cada período do dia. Ai, prof, eu faço um monte de coisa. Escolhe uma pelo menos, tá? Certinho? Então, hoje nós vamos rever isso. Daí vai ter mais algumas aulas. Então vai rever o que nós estudamos e aprender alguma coisinha nova também. Tá bom? Então, que se... Bye! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.